Notícias para a troca com o Duarte Tito Negrão Para a troca Hoje está alguma coisa muito específica que cientistas descobriram porque é que os homens adormecem depois da intimidade Então, porque o importante já está feito agora é adormir Não, obviamente que eu estou a brincar a parte importante é o carinho, ou o amor ou a anatomia de greia, ou lá o que as mulheres gostam Exato, pá, liga a decisão Exatamente, é o que elas quiserem Depois está feito, toma lá o comando, agora pá Vê o que tu quiseres Na verdade a explicação é que no final é libertado um coquetel de hormonas e neurotransmissores que relaxam o homem e dão sonolência Só para saberem que a culpa não é mesmo nossa Por nós queríamos fazer conchinha A ciência é que não permite Tu chamaste-lhe coquetel? É pá, vamos saltar O que eu sinto em relação a isto é que eu acho que o cientista fez tudo para participar no estudo Fez o máximo Estava sempre a tentar repetir a experiência Chegava ao final e dizia, não estou convencido com estes resultados Vou só dormir aqui Só dormir aqui um bocadinho Depois, se calhar, a seguir repetimos Pessoal, é isto Obrigado Obrigado Eu sou fã desta história por vários motivos Mas acho especialmente porque sou fã do amor Na Alemanha uma senhora diz estar há 5 anos numa relação séria com um Boeing 737 É verdade, o avião Sim De tal forma que estou a planear casamento As pessoas estão a criticar Mas eu confesso que não percebo bem Porque é como se diz O amor dá-te asas e faz-te voar É tão verdade Para quem não sabe Enfim, o Boeing é um avião E é um avião bastante grande Já sabemos Muito obrigado Aposto que a família dela está feliz Principalmente para ela não ter casado Com uma avioneta seca qualquer Vocês não venham dizer-me que o tamanho não interessa As pessoas dizem assim Ah, isto é esquisito Mas não é assim tão, tão incomum Há imensa gente que já casou com objetos inanimados E eu fui buscar aqui algumas pessoas E isto é verdade Todas elas Em 2015 uma artista britânica Casou com uma pedra Boa Como é que está o casamento hoje? É pesado, mas está bem Não, é muito diálogo É frio, muito frio É muito frio Mas as sopas são ótimas Fazem as sopas ótimas Ela fala uma sopa que é uma maravilha Não tem as duas de dizer que sim Nunca percebi essas coisas Também não Quem não cala consente Quem cala Isto não é verdade Quem cala consente Desculpa Se é que está Se é que é Também há um japonês Que casou com uma personagem De um jogo de computador Uma alma que casou com um muro de Berlim Só com um bocado Não com o muro todo Sim, com um bocadinho Mas isso é estranho Um muro de Berlim não dá para casar Não devia dar para todas Não, casou com várias pessoas ao mesmo tempo Não sei Quer dizer, ninguém teve essa ideia Ou com que parte vai Uma senhora na Flórida Casou com uma roda gigante Daquelas da feira Aquela chama Bruce E toma conta dele É muito fofinho E depois em quando vai dar uma voltinha É, vai É uma relação com altos e baixos Pronto Só que é sazonal também Sim, sim Aquilo tem muito pouca saída no inverno Esquece as coisas Está arrumada Esqueces-te do José Castelo Branco Eu não quis o José Castelo Branco Nasceu na... Sim, casou com uma aprecia Com objeto inanimado Exato Exatamente, é isso mesmo Obrigado Está bom Para a troca Nos Estados Unidos Continua a decorrer o debate no Senado Para o impeachment do Presidente Trump Que visa removê-lo do poder Entretanto, o que torna isto mais bizarro É que numa conferência que deu Enquanto estava na Suíça O Donald Trump mais ou menos Confessou ter feito aquilo que é acusado Ele disse que a vantagem dele Ele é que tem as provas todas E não as deu aos democratas Que estão do outro lado Isso é muito inteligente Exato Este senhor é o pior criminoso Sempre No fundo é como um homem Que assaltou uma loja A dizer um bocadinho Eu nunca irei preso Porque fiquei com o vídeo da segurança Em que ninguém vê que eu estou a roubar a loja E eu não vou dar a ninguém Também não vos digo onde é que gastem o dinheiro Nem onde pôs a arma É o pior criminoso Enquanto usa as joias ao pescoço Estudo confirma que stress acelera o surgimento de cabelos brancos Vocês eu percebo que estão todos impecáveis A vida até foi claramente mais simples para vocês do que para mim Eu estou cheio de brancos Não digo que estou cheio porque eu tenho pouco cabelo Portanto os poucos que tenho são brancos Realmente até essa preocupação vais deixar de ter É verdade Mas pronto há imensos casos disto Assim mais ou menos documentados Basta olharmos para o Obama Por exemplo Quando começou aparecia que tinha 30 anos Quando acabou tinha 70 Já o Trump Epá o stress não passa por ele O homem só fica mais loiro Ou pinta Acho que nem isso é honesto É verdade Olha é caso para fazermos